Música E alguém quer vir pro samba Olha a roda com a fé Que quer morar sem lá lá Que quer morrer naquele lelé E depois faço uma ideia Do que é que o samba dá Qual a loucura da lelé E aí, eles verem, tá? Música 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 Seu corpo tem mais curvas que as linhas da sensação E a lala, e a lala, são duas garotas de batalha E a lala, e a lala, provoca até pelas dificuldades E a lala, e a lala, são duas garotas de batalha Dispossess! E a lala, e a lala, provoca até pelas dificuldades Bisdar, that's Aki, can this make it two for them again? Bisdar, that's Aki, can this make it two for them again? E a lala, e a lala, e a lala, e a lala, provoca até pelas dificuldades E a lala, e a lala, e a lala, são duas garotas de batalha E a lala, e a lala, provoca até pelas dificuldades E a lala, 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 e a l Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma